O que achaste da nossa aplicação de qualidade aumentada? Eu fiquei bastante impressionada, eu achei incrível que o papel ganhe a vida. Fiquei surpreendida em descobrir aqui no evento de moda que temos também muita tecnologia envolvida. A tecnologia faz muito parte da moda hoje em dia, né? Elas não conseguem mais viver uma sem a outra. É caso para dizer que a tecnologia está na moda, uma pânica minota. Com certeza. Muito interessante essa parceria de vocês. O que achaste da interação com a AppGenerate? Acho muito interessante. Temos assistido a uma fusão cada vez mais entre real e virtual. E vê-la aqui aplicada de moda Lisboa, acho que sim, acho que é muito interessante. E acho que a pânica minota dá-te parabéns por este feito.